Hoje é um dia de aproveitar esse domingo que está bem nublado. Como vocês estão vendo aí, a previsão é de chuva. A gente vai fazer um vídeo da terceira parte, segundo ou terceiro, vocês escolhem. A gente vai explorar um pouco mais aqui de Castelo Branco, que vamos agora em museus. Vamos ali no jardim muito especial. Aproveitar esse começo de domingo, agora são nove e meia, por volta de nove e meia, 9h40 da manhã. Previsão de chuva. A gente veio aqui no jardim, recebemos nossos passaportes. Aqui em Castelo Branco você tem um passaporte dos museus. E cada lugar que você vai que é carimbado para preencher que você foi nesse lugar, né? Está aqui no espaçaporte. A gente foi nesse lugar o pessoal. Como você acha que é carimbado para preencher? A gente fica tão tranquila. Em Anahí? 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 Amém. E como podem ver, podem ouvir, o lugar é extremamente calmo, silencioso, aconchegante, realmente é pacífico, você consegue sentir que o lugar é prazeroso de estar. Esse jardim aqui faz muito tempo que eu queria vir, a entrada é, se eu não estou enganado, é R$2,50, porém a gente teve a sorte de vir no primeiro domingo do mês, é sempre grátis, então a gente aproveitou esse dia e entramos de graça. R$2,50 R$2,50 Está um pouco escuro aqui, está realmente nublado. Pelo vídeo podem não perceber que esteja tão nublado assim, mas aqui realmente está bem nublado, vai dar muito ruído, porém a gente não poderia deixar de gravar aqui, aqui é um lugar espetáculo. Olha, aqui tem esse pincinão aqui, uma escadaria, que obviamente eu não vou dizer que a água deve estar muito gelada, muito gelada mesmo, sério. Mas aqui eu acredito que o pessoal possa tomar banho no verão, não sei, com essa água dessa cor aqui, é, não sei. Pode. Acabei de ver uma coisa estranha, vem cá, vem cá, mostra aqui. Aqui embaixo, parece o logo do Instagram, olha. Eu ia falar que a gente ia aproveitar mais se o clima tivesse um sol melhor, se tivesse mais sol. Mas está muito nublado, mas está muito nublado, apareceu uma luz agora, é, benza Deus, né? Dá para a gente aproveitar, é sinal de que vai demorar um pouco mais para cair a chuva. Ela está morrendo de rir aqui por causa do Instagram, cara. Mostra aqui de novo, mostra. Mostra, olha só, cara. Muito igual, é muito igual. O Instagram está patrocinando, o Instagram está patrocinando o jardim aqui. Mas é isso, então a gente vai correr agora, porque a gente vai para outros museus, vai carimbar mais ainda o nosso passaporte. E é isso, vamos lá. Vamos correr aqui, temos mais a aproveitar. Ah, Luísa estava falando aqui que aqui cada estátua dessa representa alguma coisa. Por exemplo, continentes aqui, olha. Vai até do outro lado, a África. É como se aqui representasse o oceano. Que você tem a América, aqui desse lado tem a África. A Ásia e a Europa. A Ásia é lá do outro lado. É mesmo nas contas, igual está aqui e é lá do outro lado. Exatamente. Então é como se aqui representasse o oceano e cada parte dessa os continentes. Tem todos os signos também. Todos os signos. Tem todos os signos. Tem em relação à morte lá do outro lado. Aqui, se eu não me engano, é a glória. Eu vi uma de fogo ali. Tem fogo. Inferno. Inferno lá em cima. Deve ser inferno astral, fogo. Deve ter alguma coisa do signo. Ah, touro. Touro aqui, abril, signo. Balança de setembro. Aqui acho que é glória, que lá no final é glória. Não, juízo que tem a ver com a morte, eu acho, né? O juízo aqui no final tem. Não sabemos também. Mas se é juízo. E a ponta é morte. Ah, mais signo. Gêmeos. Esse lado é sagitário, meu signo. Sagitário, signo dela. Que era para estar em dezembro, que eu estou de dezembro. É um... Dezembro é capítulo, e lá no outro lado. Deve ser o começo do signo, né? Sim, sim. É, o começo, faz um pedaço do começo do signo. Aqui tem estações do ano. Inverno. Primavera aqui. Aí tem verão e outono. Lá do outro lado. Lá do outro lado, verão e outono. É isso? Tá. Vamos lá. Mostra a massa. Tem que correr, porque tem outras coisas para mostrar. Não mexemos com ela. Aqui, também a gente não... Não quer nem saber, né? Vamos para outro lugar. Ó. 1.900 bolinhas. Uma fonte de 1.900 bolinhas. Aqui tem Ásia. Europa. Não sei se aqui é o rei de cada lugar. Então, enfim. Mas representa os continentes. Cada quadrangular desse é um continente. O que você está indo? Quando eu era um descanso e eu precisava de você. O que você está indo? Quando eu era um descanso e eu precisava de você. Eu trabalhei um pouco, aprendi algumas leis. Sem você, eu spreadi os meus doos. Mas onde você estava indo? Quando eu era um descanso e eu precisava de você.